O primeiro AR que você vai mandar é para as securitizadoras de crédito. Eu já disse isso algumas vezes, eu vou repetir ao longo desses dias, mas a pesquisa na securitizadora de crédito não aparece no SISBAJUD. Securitizadora de crédito. Às vezes o seu executado está com o dinheiro dele depositado em uma securitizadora. E você pede a pesquisa no SISBAJUD, isso não aparece. O SISBAJUD não alcança as securitizadoras. Aqui no nosso mapa eu coloquei alguns exemplos de securitizadora. Tem um link aqui para você, inclusive com o nome da empresa, com o endereço da empresa, para você mandar ofício para essas empresas. Perguntando, o executado tem dinheiro aí com você? É óbvio que elas não vão te responder, ou vão responder que não podem te dar essa informação. Vai ser a sua carta na manga. E aí você vai pedir, excelência, eu preciso que seja oficiado para essa e essa e essa e essa securitizadora de crédito. Ó, eu já vi isso dar certo inúmeras vezes. O devedor mais malandro, o que ele fica fazendo? Procurando meios de esconder o dinheiro dele. E a securitizadora é uma oportunidade para isso. Você vai fazer busca por comunicações de venda de veículo no DETRAN. Tem gente que compra carro, mas não registra no nome. Mas quem vende faz a comunicação de venda. Você pode buscar por comunicação de venda no DETRAN. Cota de consórcio. Muitos devedores têm cota de consórcio e isso não aparece no SISBAJUD. Por isso que eu elenquei para você aqui, ó, as 10 maiores administradoras de consórcio do Brasil. Para que você mande um ofício para cada uma delas. Cria, meu amigo, um protocolo de atuação no seu escritório. O estagiário vai fazendo isso para você. Você não precisa fazer. Você só pede depois para o estagiário a pasta com todas as comprovações. Tá aqui, ó. Os 10, as 10 maiores administradoras de consórcio do Brasil. Eu tenho um aluno que com essa pesquisa aqui, ó, descobriu que o devedor tinha consórcio de imóvel, consórcio de automóvel. Na hora que penhorou, bingo, o devedor corre para fazer acordo e paga a dívida. O devedor é assim. Ele fica quieto. Enquanto você não corre atrás, ele também não corre atrás. Sabe por quê? Ele dança conforme a música. Ele sabe que o processo vai demorar mesmo. Mas você que não se aquieta, você que é um inconformado, uma inconformada, você vai até o final usando as armas que eu estou te dando, tá? Busca de semoventes. Busca de animais, de gado, tá? Você pode mandar o ofício para a Secretaria Estadual de Agricultura. Eu coloquei aqui no nosso mapa o site dos órgãos estaduais de controle de animal. Coloquei aqui de São Paulo, de Minas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Lá tem o endereço deles para você fazer um ofício, para que te informe se o executado fulano de tal tem algum animal, bovino, equino, de qualquer espécie, registrado. Não sei se você sabe, mas é obrigatório. O produtor rural tem que manter um cadastro de rebanho. Às vezes, o seu devedor, ele arrenda uma propriedade. Ele paga renda para um dono de uma propriedade e cria animal. E você não fica nem sabendo. Está aqui uma forma de você saber disso, tá? Mandando o ofício para as Secretarias de Agricultura dos Estados. Busca de embarcações em nome do executado. Lancha, barco, jet ski. Para saber isso, você tem que oficiar para a Capitania dos Portos. Como que você faz? Para qual capitania que eu envio? Olha que legal. Eu coloquei aqui no mapa mental o site da Capitania dos Portos para você descobrir qual que é a Capitania mais próxima de você. Então, se você está em uma região que tem rio, muito provavelmente o seu devedor pode ter um barco registrado no nome dele. Estou falando de pequeno barco. Pode ter um motor registrado no nome dele. Um jet ski. E eu estou te dando ferramenta aqui para você descobrir isso. Você pode descobrir isso sozinho ou através do processo. Agora, busca de empresas do qual o executado seja sócio. Basta que você mande requerimento para a junta comercial. Basta que você entre no site chamado RedeSim. Você já descobre se o executado tem cota de alguma sociedade. Você sabia que você pode penhorar a cota social? Uma vez que você penhora a cota social, o devedor vem correndo para fazer acordo. Principalmente se essa empresa gera algum tipo de renda, de dividendo para ele. Penhora de ponto de programas de fidelidade. Eu já vi isso funcionar na prática de forma maravilhosa. E eu elenquei aqui os principais programas de fidelidade do Brasil para facilitar para você. Ponto de programa de fidelidade é muito importante porque ele tem valor de mercado. Eu coloquei aqui alguns sites para você descobrir o valor de mercado de ponto de programa de fidelidade. Está aqui. É só você entrar. Clicar no link que eu estou te passando. Penhora de crédito junto ao poder público. Muitos devedores são credor de município, de estado, da União. Você vai oficiar também para o poder público para descobrir se o seu devedor tem crédito lá. Crédito de nota fiscal eletrônica. Você já ouviu falar de programas de incentivo para que o contribuinte peça nota fiscal? Às vezes você vai no mercado, na padaria, na farmácia e aí o caixa te pergunta quer CPF na nota? Se ele te perguntar isso, significa que no seu estado tem um sistema de crédito por nota fiscal. E todas as vezes que você recebe um crédito por ter pedido uma nota fiscal, esse crédito pode ser convertido em benefício ou em dinheiro. E eu já vi em vários preços se piorar esse crédito que o devedor tinha. Não era pouco não, tá? Mas você também precisa entender que quando você começa a incomodar o devedor, às vezes até nas pequenas coisas, ele fala, caramba, cada dia uma chateação. Deixa eu ir lá e fazer um acordo e pagar essa dívida. Deixa eu ir lá e fazer um crédito.